Programa não recomendado para menores de 12 anos. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Vem ao lançamento, a estreia do Maison Idealize. É espaço incrível para você realizar as suas festas. Bom demais, estou aqui com a Raquel Moreira e a Gislene Braga. Elas que tiveram essa grande ideia de entregar um espaço maravilhoso a toda a população cearense. Bom, não saiam do Must. O Must está especialíssimo para vocês. Quero lembrar que perdeu o Must nas TVs. Vai lá, acesse o meu canal no YouTube. TV Must, Must Podcast. Vai lá, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe, comentem e ative o sininho para você receber os nossos programas e, lógico, os nossos podcasts. Saiam do Must e voltamos já. Boa noite, gente. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos aqui. Eu sei que hoje a gente tem muitos profissionais aqui e muitas pessoas que estão também ao lado da nossa caminhada, né? Que a gente conta com esse sucesso dessa casa. Então, continuando com o nosso Must aqui no Maison Idealize, festa bonita. Olha, hora do brinde, hora do... Realmente abriram-se as portas do Idealize para vocês. E eu estou aqui ao lado da Raquel Moreira e da Zislane Braga, elas que são as proprietárias e idealizaram este espaço maravilhoso para vocês que querem realizar suas festas e os seus sonhos. Me conta como está sendo para você, Raquel. Esse momento histórico, diferente, oferecendo numa cidade de festas, que todos amam uma festa, um espaço tão maravilhoso. Essa ideia surgiu, né, entre eu e a Zislane, depois da pandemia. Eu já conheço a Zislane há algum tempo e nós vimos que Fortaleza estava com essa necessidade de um espaço onde a liberdade do cliente fosse respeitada. E, então, nós resolvemos abrir o Maison Idealize com essa ideia de liberdade. O cliente tem a liberdade de contratar seu buffet, tem a liberdade de contratar seu bolo, seu doce. É só pensar que a gente realiza, certo? Para você, Zislane, como é que surgiu essa grande ideia? Essa ideia veio, na verdade, inicialmente, muito mais de locação de peça e de um espaço menor para atender chás, batizados, mas a gente começou realmente a ter uma demanda com uma necessidade maior. E foi baseado nisso que a gente resolveu fazer uma ampliação, ampliação no espaço, melhorias, para que a gente pudesse atender essa casa com até 200 pessoas. A gente vê que é um bairro realmente carente, né, com uma localização muito boa. Então, a gente agregou alguns valores aqui dentro para que a gente possa estar atendendo realmente essa demanda. Agora, vocês estão recebendo aqui vários cerimonialistas, vários empresários e todos aqueles que gostam de idealizar festas, preparar festas. Como é que é poder recebê-los? Nós não poderia ser diferente a nossa inauguração, porque esse segmento, ele sofreu muito com a pandemia. Então, a gente percebeu... Nós sofremos. Pronto, nós sofremos muito, né. Então, assim, nós queremos realmente trazer, nós queremos valorizar o profissional de evento. E o cearense realmente está sedento, né, para confraternizar, para comemorar, para idealizar. E nós estamos aqui realmente para tentar atender toda essa demanda. Agora, me fala, quais são, no seu discurso, você falou exatamente do que vocês têm a oferecer. Que cada um pode vir aqui, trocar até os móveis. Explica para quem está em casa assistindo o Munch. Pronto, eu vou te falar de hoje. Hoje nós estamos fazendo a inauguração. Quem montou isso aqui já foram os profissionais. Nós temos o cerimonialista aqui dentro. Nós temos hoje, assim, esse espaço que foi uma decoradora que veio e montou, né, que são todos os que a gente está colocando aqui, que foram parceiros da gente. Nós temos lá dentro um outro espaço infantil montado. Temos também todas as comidas que estão aqui, os drinks. Então, tudo isso foi montado já por fornecedores, por pessoas do evento, por profissionais. Nós deixamos, demos essa liberdade. O decorador que vem aqui, ele pode usar o nosso acervo. Ele traz o cliente para a gente e a gente também agrega com ele, dando essa liberdade de ele estar usando o nosso acervo. Você falou de uma reforma, que você ampliou os banheiros para dar mais condições para quem venha realizar a sua festa. Fala um pouquinho dessa expansão. Essa expansão foi para que a gente conseguisse atender realmente essa demanda maior e também dentro do que é o exigido. Temos hoje um banheiro de acessibilidade, com outro banheiro social, com mais um banheiro dentro da casa, com essa área que a gente acabou fazendo, uma área com a necessidade de colocar um som, um palco, já pensando também como é que vai ser a partir de janeiro, se vier no mês de chuva, para que a gente tenha toda a estrutura mais facilitada para o cliente, para passar por esses outros momentos. Agora, quem quiser fazer a sua festa, faz como, liga para onde, fala com quem e rede social. Pronto, o nosso Instagram é Mesão Idealize e o nosso telefone de contato é 8599699907. está aqui no vídeo para vocês, quer fazer a sua festa? Venha para cá, quero agradecer a você, Gislane, e lhe desejar muito sucesso, que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem fazendo essa festa linda. Você, Raquel, muito obrigado pelo carinho, pelo convite para nós estarmos aqui. Obrigada, obrigada. Pode ter certeza. Sucesso. Tamo juntos. Olha, quero estar aqui nas festas também. Com certeza. A casa é de vocês. A casa está aberta já. É nossa. Tamo junto. Não saia do must. Voltamos já. Música Tchau. 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 Então, pessoal, continuando o nosso must de hoje. Olha, a festa está bonita, não está não? Está aí, olha, felicidade total da Raquel Moreira e da Gislane Braga, ela entregando o Maison Idealize para vocês que estão curtindo o nosso must de hoje. Bom, eu vou bater o papo aqui com a Dani Luzia da Cheval. Cheval Festas. Cheval Festas. Me conta como é que está sendo para você prestigiar esse momento. Você que já oferece produtos para festas e comemorando 30 anos, como é que é para você? Exato. 30 anos aqui, juntamos com as meninas aqui do espaço, a inauguração das meninas, perfeita. E a gente veio fazer essa parceria aqui com elas. Agora, me conta, o que você achou desse espaço Idealize de forma brilhante? Perfeito. É um espaço bem amplo, com espaços climatizados, espaços de ambiente externo. O bairro, né? Central, né? Guararapes. Muito bom aqui o espaço das meninas. Agora, fala um pouquinho dos produtos que você oferece na Cheval. A Cheval é uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado e ela faz toda a alocação de material da festa, tanto do buffet como da parte de decoração. Qualquer tipo de festa? Qualquer tipo de festa. 15 anos, casamento? Tudo. Até inteiro. O que você entrega para o cliente? A gente entrega toda a parte de mobília, a parte de pratos, talheres, toalhas, a parte da decoração infantil também, na parte de casamento, tudo o que você precisar. Olha só, os 15 anos da minha princesa Yasmin Raidá, ó. Exatamente. Vamos fazer essa festa, hein? Com certeza. E agora você estava com a gente na revista Acontece. Com certeza. Fala um pouquinho como é que foi, como é que está sendo para você, está nesse destaque da Acontece. Foi uma expectativa muito grande participar dessa revista, né? Roberto e Jacques, pessoas maravilhosas. Muita dedicação para fazer essa revista e muita gente especial nela. Bom demais. Agora, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser alugar os seus produtos, como é que faz? Entra no nosso Instagram, arroba Tia Valfestas. Arroba Tia Valfesta. Fala com quem? Com nossa equipe de atendentes online. Bom demais. E seu Instagram? Instagram é Tia Valfestas, arroba Tia Valfestas. Ah, ok. Quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar. Vamos conversar, hein? Vamos sim. Tem uma festa aí pela frente. Com certeza. Obrigado, um prazer. Obrigada. Não saiu do must, voltamos já. Nossa intenção é essa valorização do profissional. É tanto que a nossa inauguração não poderia ter sido diferente, né? Depois de dois anos de pandemia, sei o quanto todos sofreram. E agora vamos criar esse espírito de unidade. Nós não queremos competir com ninguém. Quando nós chegamos, eu penso, ah, vocês vão montar isso, vão montar aqui. Não, a gente não quer competir com ninguém. Tem espaço para todo mundo. Não, a gente não quer competir com ninguém. Olha aí. Tchau, tchau.